E está aberta a terceira seleção para o PAC-2 na área de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Serão mais de 20 bilhões de reais para estados e municípios. O repórter Ricardo Carandina explica ao vivo como este dinheiro vai ser distribuído e como deve ser gasto. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite. Bem, desses recursos, 8 bilhões vão ser destinados a obras de captação, distribuição e tratamento de água. E 10 bilhões e 800 milhões vão para obras de coleta e tratamento de esgoto sanitário. Quem conversa com a gente sobre esta seleção que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento é Jone Ferreira dos Santos, diretor do Departamento de Águas e Esgotos da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Bem, diretor, que tipo de projetos vão ser selecionados? Boa noite. Boa noite. Bom, a ideia é selecionar grandes projetos. Na parte de abastecimento de água, a gente quer investir na ampliação da oferta de redistribuição, já que no país, embora esse seja o melhor indicador de saneamento, mas tem muitas pessoas que não têm ainda a redistribuição de água. Além disso, nós também vamos investir em termos da produção de água para melhorar as condições da oferta do serviço, até para as pessoas que já dispõem de uma ligação de rede de água. Há locais que nós temos um problema de racionamento, de intermitência. E as obras do PAC, que se iniciaram desde 2007, têm contribuído para solucionar esses problemas. Então, nós vamos continuar enfrentando esses problemas nessa nova seleção. Em relação ao esgotamento sanitário, a ideia é que os projetos sejam projetos que gerem um grande impacto em termos de ampliar a coleta de esgoto, mas obrigatoriamente nós vamos trabalhar a questão do tratamento de esgoto. Então, nós vamos ampliar a rede coletora juntamente com unidades de tratamento, de modo que a gente possa crescer o tratamento de esgoto no país. Os recursos são um recurso significativo, 20,8 bilhões, e que pode-se apoiar bons projetos no sentido de contribuir para combater a poluição hídrica, gerando impactos na saúde pública e no meio ambiente, além do bem-estar econômico e social da população. Quais são os municípios que podem participar, bom, estados e municípios que podem participar dessa seleção, diretor? Bom, a seleção é voltada para apoiar leitos de estados, municípios e dos prestadores de serviços. E, basicamente, ela foi focada nos municípios maiores. Os municípios de população acima de 250 mil habitantes, as capitais dos estados, e, além disso, independente do porte populacional, os municípios que estão localizados nas 12 regiões metropolitanas mais críticas do país, que é o caso de Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e aqui o Distrito Federal. Então, nesses locais, nós temos 90 milhões de pessoas vivendo e nós temos a metade do déficit de redistribuição de água está nesses municípios elegíveis, que dá um total de 306 municípios. E nós temos quase 40% do déficit de coleta de esgoto também, de solução adequada de coleta de esgoto nesses municípios. Então, é só o forno. Obrigado, então, diretor. A gente agradece aqui ao diretor do Departamento de Águas e Esgotos do Ministério das Cidades. Lembrando que os interessados em participar dessa seleção podem enviar as cartas consultas, podem enviar até duas cartas consultas por modalidade, pelo link que está no site do Ministério das Cidades, que é o www.cidades.gov.br. O prazo é 11 de outubro. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.